Olá, eu sou o Flan, e hoje eu vou jogar... Vai brincando. Hoje, eu já tô gravando logo depois do último episódio, então pra vocês vai ter uma diferença de uma semana. Mas pra mim não, então eu já tô... Acabei de ganhar com o Lazarus e fazer o desafio The Tank. Agora, hoje, vamos jogar com outro personagem, né? Vamos jogar de Apollyon? Apollyon não tem nada desbloqueado com ele. Vambora! Dá-lhe, Apollyon. Faz tempo que eu não jogo com ele. De verdade mesmo. Ahn... Aí, hoje, vai ser um desafio difícil, hein? Porque eu ouvi que o... Oh, a lockdown, que horrível. Que me treino esses. É... Por quê? Eu sei que tem o desafio Solar System. Hoje, é o dia do Solar System. Já que eu não desbloquei o desafio 4 ainda. O próximo é o Solar System da lista. O Solar System vai ser um desafio desafiador, hein? Vai ser um desafio desafiador. Porque o... Caso você não saiba o que é o Solar System, é o seguinte. Você não pode atirar e você tem que matar os bichos só com danos de orbitais. Oh, que delícia. Cara, Manicals Power. Oh. Vamos, só pra não morrer, né? Por acidente. Manicals Power, acho que vale a pena eu ficar com ele, já que é um item bom, né? Já que é um item decente pra mim. Ele pode escalar muito bem o dano pra mim. Eu só não lembro qual que é o cap de dano, mas... Uh, olha, só 7 centavos. Adoraria, mas não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Agora, todos os innings que eu não for usar, eu vou absorver com Void. Pra ficar da hora, hein? Pra ganhar status. O Apollyon é muito bom por causa disso. Eu só não faço ideia quantos... Quantos... Quantos unlocks que faltam pra eu desbloquear Dark Room. Desbloquear The Chest, sabe? Então, eu tô meio perdido quanto a isso. Eu também não faço ideia quantos faltam. Aí eu vou abrir. Não faço ideia quantos faltam pra eu conseguir o... Tipo, não ter que ir... Desbloquear o It Leaves, digamos assim. Digamos assim, não. É desbloquear o It Leaves que eu quis dizer. Ou a garota. Ó, que delícia de pick-ups. Onde que tá a sala secreta? Não tá aqui. Eu chutaria que tá aqui em cima, mas não tá ali. E eu acho que tá aqui, hein? É, Bleski. Não. Então tá em lugar estranho. Lugar estranho vulgo aqui. Não. Então tá em lugar mais estranho ainda, que seria aqui. Não, também não. Aqui não é. Nossa. Ah, onde que tá a sala? Cara, deve tá aqui, velho. Nossa, que seria um lugar horror, hein? Nossa, mas... Que sala estranha. Vou estourar aqui, vai que tem um. Vai que tem muito dinheiro pra mim aqui. É, Bleski. Mano, tá em lugar muito estranho essa sala secreta. Eu chutei aqui já? Já, né? Já, já. Explorei aqui. Cara. Meu Deus. Será que tá, tipo, aqui? Nossa, mas aí seria horrorindo. Ou aqui. É, aqui. Nossa. Que lugar estranho, cara. Na moral. Na moralzinha. Nossa. Que localidade estranha pra acessar o secreto. Super secreto aqui, então? Ha, ha, ha. Vai brincando. Cara, eu tenho que acelerar. Eu tô perdendo muito tempo nos primeiros andares. Eu já percebi isso. Eu perco muito tempo no primeiro andar e no segundo andar tentando pegar recursos. Nem sempre vale a pena fazer isso, sabe? Eu não matei nem o boss ainda. Não matei nem o boss ainda. Já tô três minutos. Então, eu vou começar a dar uma acelerada na gameplay. Pra eu conseguir chegar de forma mais consistente no boss rush, cara. Pra eu conseguir chegar de forma mais consistente, né, cara? Tô enrolando muito nos primeiros andares. Beleza, morreu. Aqui, dano. Com certeza, eu não vou nem pegar. Não vou nem pensar em absorver. Porque dano é dano, né? Vamos, maçada de sacrifício. Ok. Ó, se me der o The Virus, eu vou absorver, hein? Se me der o The Virus, eu vou absorver, hein, galera? Beleza. The Virus, aí, ó. Pimba! Ganhei dano e... Uh, ganhei dano. Ótimo. Outro status, eu não lembro o que que é. Se alcança. Eu sei que não é Cheers, não. É outro... É outro status. Não é Cheers. Puts, que delícia, mano. Curse of the Lost. Não sei pra onde eu tô indo. Adoro não saber aonde eu estou indo. E quando que será que eu... Oh, rapaz, Zimbub, legal. Quando eu não tô com... Quando meu item tá sem cargas, eu ganho aumento de DPS. Ganho aumento de status no geral, sabe? Beleza. Ai, quase me acertou. Eu ia perder muito o pacto aqui, cara. Eu ia muito perder o pacto nessa jogada. Nossa. Nossa. Ah, mas eu vou... Can also reveal... Mano, o Spelunker Hat é aquele que você já abre, né? Eu acho que vale a pena. Vale a pena sim. Porque ele libera as salas secretas pra mim. Ele literalmente libera. Então eu não preciso nem ter... Nem ter bombas pra... Pra chegar na sala secreta. Acho que o Spelunker Hat vale a pena sim. Não é o item... Não é o item que tipo... Nossa, ele vai me carregar na run. Mas vai me ajudar bastante, sabe? Beleza. Não tem sala super secreta aqui. Ou será que o Spelunk... Não. Será que eu tô confundindo? Porque... Não, é o Spelunker Hat mesmo que abre. Desse jeito que eu tô pensando. Dock of flies! Mano, será que compensa eu ir pro pacto? Ou anjo? Vamos anjinho nessa, galera? Vamos anjinho e vamos pra catedral? Vamos pra catedral? Acho que vale a pena eu ir pro caminho do anjo nesse aqui. HP? Pimba! Logo ganhei todos os status. Nice. Ganhei todos os status. Perfeito. Vamos ver se é isso daqui mesmo. Eu tenho uma sala de double chaves ali. Temos uma chave de... Uma chave de double salas, não. Ah! Ganhamos todos os status por causa da lâmpada apagada. Ah! Eu não vi, então... Eu não percebi o status que aumentou, então. Eu não percebi o status. Vou abrir aqui. Aqui temos uma... Cara, acelera. Acelera que eu já tô começando a enrolar. Vai! Próximo andar. Próximo andar. Dale! Vamos ficar enrolando, não. Vamos enrolar, não, rapaz. Próximo andar e é isso aí. Let's go. Cara, pior que ela não abriu a sala secreta pra mim. Ou eu não cheguei... Eu não fui em uma sala adjacente, né? Mas... Eu acredito que eu... Que eu comi bola no item. Eu achei que o item era diferente. É. Eu comi bola no item, galera. Eu de verdade comi bola no item. Putz. Putz. Nossa, mas quanta... Quanto bagulho de espinho tá tendo nesse jogo? Oh. E que caramba. Quanto bagulho de espinho. Mas... Ah, mano. Tá sendo bom eu explorar. Porque aí, com esse Splunker Hat, eu consigo ter uma visão um pouco maior do mapa, sabe? Ó. Eu consigo ter visão das salas pra frente. Isso é bom pra eu evitar caminho sem saída, né? Mas eu preciso acelerar. Dá, ali. Vamos começar a acelerar. Vamos. Vamos. Oh, ali pode ser o Magic Mansion. Deixa aquela bomba explodir, por favor. Ó. Como aqui é essa... Ai, cara. Ai, cara. Ai. Beleza. Cocôzinho. Aqui é a sala super secreta. Dá-lhe. Vou quebrar os cocôs. Puts. Faz o seguinte. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Foi o melhor uso da Yera? Com certeza não. Mas não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Virou um HP Up, né? Deixa estourar. Deixa estourar. Ótimo. Virou um HP Up. Temos o Shop... Ah, ah, para. Comeu tudo a carguinha do meu item, joão. Você comeu toda a carguinha do meu item. Ah, coisa feia. Coisa feia de se fazer. Eu quero ir pro boss agora? Não, eu quero... Eu, de verdade, queria uma carguinha. Preciso achar a sala de item. Eu preciso real achar a sala de item, cara. Será que tá pra cá? Ótimo. Ó, o Spellunker Hat tá ajudando a gente, hein? Não é a ajuda que eu... Nossa Senhora, que ajuda. Eu ganho cinco bombas, pelo menos. Eu ganho cinco bombas, pelo menos. Eu não vou nem... Nem me dar o trabalho de absorver esse item, que é uma porcaria. Uma porcaria esse item. Então, eu não quero, não. Cara, perto que tem uma jogada clara nesse andar. Só que... Eu preciso acelerar. Eu preciso acelerar, cara. Oh, 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 oh. Nine volts. Ok. Eu preciso de verdade acelerar, cara. Nossa, o Mijento. Ai. Ai, cara. O Mijento não é tão... Não é tão de boa assim, sabe? Boa! Boa! Nossa, maravilha! Maravilha! Maravilhoso essa jogada minha. Beleza. Estoura! Morre, Mijento. Por favor. Uh! Quase que eu apanhei. Quase que eu apanhei, cara. Boa! Ganhamos de perfecto. A chance do pacto tá viva. Ah, garoto! Cara, eu vou... Eu vou absorver os dois. Na moral. Eu vou... Mano. Na verdade, não. Na verdade, não. Por quê? E se eu conseguir ir pro Mega Satã? E se eu conseguir ir pro Mega Satã, cara? Então, eu não vou absorver os dois. A jogada certa seria absorver os dois, mas eu não vou fazer isso. E se eu for pro Mega Satã, cara? Opa! Cuidado. Então, eu vou pegar a chave sim. Próximo andar! Próximo andar. Ah! Ai! Eu devia ter a... Ah, sala de sacrifício. Não, não dá tempo, cara. Se eu quiser fazer boss rush, não dá tempo de ir pra sal... Eu vou absorver. Ah! Ah, se eu vou absorver, cara. Ah, se eu vou absorver. Vou ter certeza absoluta que eu quero absorver esse item. Aqui, uma Remedit Unices. Legal. Health Down. Horroroso. Nossa! Horrorível essa Health Down. Horrorível. Mano, eu acho que eu não consigo chegar no boss rush, cara, a tempo. Porque, pô... A minha run... Ela tá com um DPS ok. Mas... Tipo assim, tá difícil de acelerar essa run. Vai ser difícil de acelerar. Nossa, galera. Agora que eu percebi, eu vou ter que fazer grid também. Puts! Pra platinar o jogo, eu vou ter que fazer grid, cara. Grid não é o modo mais divertido do jogo, né? Pode ser legal? Pode, mas... Eu não sei. Vocês gostam de assistir grid? Perguntar na moralzinha, assim. Vocês gostam? Porque aí... Talvez quando eu terminar os desafios... Eu faço uma run normal e uma run grid. É. Acho que vai ser por aí mesmo. Uma run normal e uma run grid. Porque aí eu vou ter que matar o grid de qualquer forma. Né? E eu vou ter bastante runs normais ainda pra fazer. Então, Pimba. Ganhei dano. Ganhei dano, pelo menos. Então, como eu vou ter bastante runs normais ainda pra matar... Eu acho que vale a pena, sim. Por que que eu entrei aqui? Ah, Sack Head. Sack Head, meu garoto. The Chariot. Legal. Eu vou levar essa The Chariot comigo. Eu vou levar ela comigo, sim. Mano, uma bomba por... Por tempo. Uma bomba por tempo. Vamos lá. Vamos lá que eu preciso acelerar. Como eu disse... Nossa, que sala ruim. Essa linha ruim de fazer rápido, rapaz. Pronto. Pronto. Feita a face. Mega Ferry. Nossa. Precisava de um pouquinho de Tears, viu? Só um pouquinho. Só um bolinho. Só pra eu ficar legal. Porque dano eu tô... Dano eu tô com dano ok. Eu tô com dano melhor do que ok, sabe? Eu tô com dano delícia. Dano delicinha, cara. Só que pra aumentar meu... Meu DPS, seria Tears agora. Não é só de dano que vive o homem, né? Tears! Obrigado, jogo! Próximo andar. Dale. Vou enrolar, não. Vou enrolar, não. Que eu tenho dois andares pra fazer em... Quanto? Sete minutos, basicamente. Em sete minutos para o fim do Boss Rush. Não sei por que eu entrei aqui. Se eu sabia que era um... Que era um mini-boss. O que que eu tava esperando aqui? Não faço ideia. Beleza. Beleza. Essa pílula é o meu Hermetunisis. Ok. Acho que é a Hermetunisis... Ah, eu odeio esses bichos, velho. Cara, como eu não gosto desses bichos, cara. Como eu não gosto desses bichos, cara. Aqui, ó. A gente já... Com o Spelunker Hatch, A gente já sabe que esse lado não tem mais nada pra gente. Essa runa... Qual que é a runa? Anzus? Uh, Anzus! Eu devia ter guardado. Eu devia ter guardado. Ah, Hermetunisis. Vamos usar só pra não ficar na beira da morte, né? Putz, o Boss é totalmente caminho contrário da sala de item. E da sala de boss. Totalmente contrário, cara. Beleza. Cara, mas eu preciso... Hierophant! Nossa, que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa gostosa! Que coisa maravilhosa! Vocês empurraram minha bomba. Gostei disso, não. É, Bleski. É, Bleski. É, Bleski. É, Bleski. De novo. E é, Bleski. Mais uma vez. Vamos pro shopping rapidão. Diplopia. Puta merda, mano. Ganhamos dano. Ganhamos dano. Ganhamos dano. Cara, o que eu vou fazer com essa Diplopia? Não vou fazer. Bora, dou o dinheiro. Não vou fazer. Pronto. Doei o máximo de dinheiro. Não vou fazer nada com essa Diplopia. Bora acelerar. Bora acelerar. Teria como, só que... Aí que tá. Se eu usasse o Void. O Void pra dobrar Diplopia. Não dobra. Ele não pega o efeito de Diplopia. E tem ativação única. O Void não fica com ele. Infelizmente, o Void não fica. Se ficasse, com certeza eu iria... Eu iria absorver. Sala super secreta rapidão. Mas rapidão. Rapidaço, rapaz. É. Essa sala não foi tão rapidona assim, não. Essa sala não foi rapidona, não. Ah! Eu vou usar uma bomba nessa sala aqui. Ela é muito grande pra eu... Pra eu fazê-la. Pra eu fazê-la normalmente, sabe? Beleza. E beleza. Ai, vai rápido. Acelera, meu parceiro. Acelera. Guerra. Com certeza eu vou absorver. Não quero o Cube of Meat. O problema da guerra... A guerra é muito cruel, né? Não. O problema da guerra... Ai, caramba. É que ela fica... Ela fica correndo muito. Na primeira fase. Acabou. Pronto. Agora ela fica de boa. O problema da guerra é a primeira fase. Que ela fica voando muito. Fica... Correndo. Ah, anjinho. Anjinho. Observando que o meu Meat... Isaac surrounded by... Ah, dá dano. Cara. Bora. Bora. Isso daqui é uma aura de dano. Dá dano nos inimigos ao meu redor. Na aura mais próxima eu dou mais dano. Na aura mais afastada eu dou menos dano. Ótimo. Bora. Pegamos o anjão. Temos a luta do Mega Satan ativa. Agora precisamos chegar nele, né? Ih, boss. Rush, estamos aí. Agora eu preciso acelerar, cara. Quatro minutos. Quatro minutos pra fazer... Ah, eu apanhei. Eu apanhei. Ó, agora eu consigo ter dano... Eu consigo ter uma... Para de apanhar. Chega. Acabou. Acabou. Calmou, calmou, calmou aí. Beleza. Calmei, calmei, calmei. Vamos, Blackheart. Cara, calma aí. Calma aí. Deixa eu pensar. Leite de amêndoas. Cara. Foda-se. Foda-se, vambora. Foda-se, vambora. É o nome disso. O nome dessa jogada é o Foda-se, vambora. Essa jogada é o... Ah, chegamos. Chegamos. Chegamos no boss. Eu tô com dano o suficiente pra fazer boss rush? Provavelmente não. Possivelmente não. Chutaria que não. Mas eu consigo. Eu consigo. Fade de polaroid. Caramba. Carambolas. Caracolis. Speed down. Horrível. Bora, mãe. Bora, mamãe. Bora, mãe. Cara, dinheiro é legal, hein? Dinheiro é legal. Dinheiro é legal. Ótimo. Dinheiro é legal que vai aumentar meu dano. É porque agora minhas cheias estão uma boa. Meu dano tá uma bosta. Eu tô com menos que o dano base. Mas aí que tá. Eu tô com... A minha fire rate tá maravilhosa. Eu não sei se eu me arrependi de pegar isso. Tava com uma roda tão gostosinha. Acho que eu não me arrependo não, cara. De verdade. Não me arrependo não. Até porque isso aqui tem chance de ser... De ser muito bom, sabe? Gente. Dependendo do que eu pegar no futuro. Bora, meu garoto. Bora. Ai. HP? Eu quero HP? Eu acho que eu prefiro o dano, hein? Não, eu preciso do HP. Aqui eu absorvo. Eves Mascara. E agora? Putz, o teleporte. Eu não posso absorver. Eu não posso absorver por causa do teleporte. Aqui a gente usa o bagulho. Ah, eu tô com... Eu não consigo mais ativar meu trinket. Eu não... Nossa. Não consigo mais ativar meu trinket, cara. Pô, meu dano dobrou. Nossa, mas... Cara... É... Ponto. Mata o Larry Jr. por último que eu ganho um coração espiritual. Larry Jr. por último. Cadê a guerra? Ai, caramba, guerra. Mata... Ota. Mata o Larry Jr. por último. Calma. Boa. Vai dar bom. Vai dar bom. Sai daqui, Larry Jr. Sai daqui, Larry Jr. Ótimo. Olha o coraçãozinho espiritual como vem. Nice. Caramba, é um bossa de campeão ainda, cara. Ainda dei azar de pegar um bossa de mais difícil. Ainda dei azar de pegar um bossa de mais dificinho. Esse eu não sei se ele dropa o coração. Como vai para o último. Acho que não. Nossa senhora. Dois gates. Puta merda. Puta merda, cara. Peguei um bossa de carne sim ainda, cara. Peguei um bossa de carne sujinho. Tá? Boa. Bem bom. Bom, você. É, eu esperava dinheiro para aumentar um pouquinho mais meu dano. Real mesmo. Esperava o dinheiro. Mas tá bom, tá bom. Não reclama, não. Boa. É. Tem coração, pelo menos. Vamos matar esse daqui primeiro, que ele é mais perigosão. Ele é mais chatonildo. E morreu, provavelmente. Mas você é tanca, hein? Você tá tanca, hein, meu garoto? Boa. Esse daqui tem batendo a bundinha. Esse bate na bundinha. Beleza. Vai. Tomar uma bomba. E... Rodolfo. Hora de Rodolfo, rapaz. Uh! O bom que a gente já mata o... Rapaz. Nossa, esse monstro 2 é chato. Esse monstro 2 é chato, cara. Ele é muito rápido. Ele é o monstro 2 com cafeína. Beleza. Beleza. Bristone. Dá o bristone. É o monstro 2 com cafeína, cara. É bem mais... Caralho! Ih, eu... Quase que eu apanhei agora. Boa. Acabou. Ah, tem um coraçãozinho aqui voando ainda. Nossa, dois policéfalos. Ah, eu apanhei. Eu não vi nem da onde, cara. Eu não vi nem... Ah, cocô, 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 cocô. Tá fora o milhãozão. Tá fora o milhém. Ô, Blunt. Nossa senhora. Nossa, mas... Cara, esses campeões, cara. Parou. Mano, agora... Ih, o campeão dá um hit de dano inteiro. Cuidado. Agora que eu lembrei disso. Lembrei desse pequeno detalhe. O campeão dá um hit de dano inteiro. Cuidado com o Blunt. Blunt, pelo amor de Deus. Cuidado com o Blunt. Uh, rapaz. É, esse boss aí está complicado, cara. Os bichos muito rápidos. Os bichos estão com uma velocidade deveras... Velocista. Continuou. Boa. Morreu o monstro. Dropa o coração, por favor. Beleza, o Mijento. Beleza. Beleza. Sala grande com o Mijento, mas... Ok. Mijento está morrendo. Mijento morreu. Ótimo. Bom que esse daqui é de boa. Mano, eu vou com três corações para os andares mais difíceis, hein? Hum... Hum... Beleza. Morreu. Próximo boss. Aí. Eu já não tinha enfrentado esse boss. Era o ídolo, né? Era o ídolo. Era o ídolo que eu tinha enfrentado. Esse daqui é qual? Esse daqui é o... Ah, esse daqui é o... Peste. É o peste. Beleza. O Cavaleiro sem cabeça. Oh, a morte. A morte campeã ainda, cara. Ai, caramba. Eu tomei um de dano. Meu Deus. Cara, mata o Cavaleiro sem cabeça. Puta merda. Para. Parou. Parou de tomar dano. Parou de tomar dano. Parou. Meu Deus. Mano, mata essa morte. Pelo amor de Deus. Essa morte está... O Cavaleiro me atropelou. Ainda bem que tem bastante coração no chão. Dark One. Mata o cocô, vai. Aproveita que já está no cocô. Mata o cocô. Rapaz. Rapaz, eu preciso de um item de anjo foda, hein? Para me ajudar nessa run. Ótimo. Coração, deixa no chão. Ó, eu acho que se eu matar o... Como ele está com a corzinha azulzinha... Eu acho que se eu matar ele por último... Eu ganho o coração. É. Putz. Beleza. Ah, ele... Ele... Não, a gente não esquece. Esquece, meu garoto. Ah, o bom é que esse campeão é só spawn do inimigo. Se eu matar o pequenininho aqui, acabou. Ele só vai spawn do inimigo, é só eu ficar na maciota. É, é só eu ficar na maciota. Catacumbas. Desbloquei uma catacumba. Acabou? Locus of Conquest. Spin to win. Nossa, mano. Nossa, mano. Absorvi. Pronto. Nossa, mano. Eu fiz o boas-feitos para isso. Próximo andar. Bora. Eu fiz o boas-feitos para isso. Mas que cocô. Mano, lembrando, eu vou precisar de bastante HP. Já que eu quero ir para o... Já que eu quero ir para a catedral. Preciso de uma sala de sacrifício. Para enfrentar o Mega Satã, preciso de uma sala de sacrifício. Nossa, pior que é mesmo, né, velho? Preciso de uma sala de sacrifício. Para isso. Ai. Ai. Ó. Ai, para. Minha mãe, amor, cara. Por favorzinho. Para de apanhar. Cara, ia ser muito bom eu tomar um dano para eu não ter o pacto com o anjo nesse andar. Sejamos bem sinceros. É bom eu apanhar para eu não ter o pacto com o anjo nesse andar. E tentar... Ai. Eu peguei o coração espiritual, cara. Eu peguei o coração espiritual, cara. Não era para eu pegar esse coração. Era para eu guardar ele para o próximo andar, velho. É, vamos na sorte mesmo, galera. Vamos na sorte? Não, não vamos na sorte não. Vamos garantir. Vamos garantir a jogada, galera. Não vamos na sorte não. Vamos de garantia. Beleza. O Mr. Freddy não é o pior boss que a gente poderia enfrentar aqui. Tem boss muito piores do que o Mr. Freddy. Tem boss muito piores. Muito piores. Para de tomar na bicha, Mr. Freddy. Por favor. Por favor, eu já não consigo focar em você direito. Beleza. Ótimo. Tivemos o pacto. Halo, eu quero. Eu simplesmente quero. Ai, carambolas. Caracoles. Tivemos o pacto mesmo fazendo a jogada. Caracoles, caracoles. E agora? Agora estamos na mão do destino. Estamos na mão do destino. Consegui fazer o... Vale a pena? Vale. Por quê? Porque eu estou com... Eu estou com o Sack of Sacks. Estou com o Sack Head, quer dizer. Como eu estou com o Sack Head e estou com o item que aumenta meu dano, quanto mais dinheiro eu tenho. Vale a pena sim. Próximo andar. Ai, ai. Agora? Eu preciso que essa jogada... Eu preciso que a jogada dê certo, hein, galera. Eu preciso ter o pacto. Se eu não tiver o pacto, minha real vai acabar. Se eu conseguir uma sala de sacrifício, talvez eu consiga... Eu consiga não fazer a run acabar, mas... Eu preciso do pacto. Nesse andar, o ideal seria eu ter o pacto. Pra eu ganhar da catedral também, sabe? Coração no chão não é ruim pra mim. Coração no chão... Coração ruim. Coração no chão não é ruim pra mim. Vamos entrar no arcade pra ver? Vai que eu vejo que tem recursos. Ótimo. Interessante. Esse shopping pode me ajudar, hein. Esse arcade. Beleza. Aumentar a chance de pacto nunca é demais. Nunca é demais aumentar a chance de pacto. Pra cá. Sala de sacrifício. Ótimo. Bem, se eu não tiver o pacto... Consegui... Conseguiremos forçar uma dark room. Conseguiremos com essa vida que eu tô talvez não, mas... Vou tentar. Tentarei. Oh, cheers up. Nice. Deixa os corações no chão, por favor. Deixar os corações no chão que... Né? Eu vou precisar deles. Precisarei deles. Pra... Pra conseguir pro dark room qualquer coisa. Se não, eu vou voltar e vou pegar, né. Eu vou arriscar... A catedral. Até porque eu vou precisar ganhar da catedral várias vezes pra desbloquear the chest. Legal que eu tô com bastante coração no chão. Eu tô me preparando pra... Pra... Pra dar bosta, hein. Tô me preparando pra dar bosta. Beleza. O boss provavelmente é pra cá mesmo. Ai. Não apanha. Eu perdi a chance de pacto. Agora que eu percebi. Minha chance diminuiu. Putz, eu não percebi que o meu dano ia acarretar nisso. Mano, para de apanhar que eu vou precisar de bastante coração agora. Eu vou precisar de muito coração agora. Vou precisar de muitos corações agora, lockdown. Não. Aumenta a... Como eu não tô... Como eu não consigo mais ter o item vazio, né. Pô, mano. Essa jogada que eu fiz foi horrorível de perder o pacto. Nossa, cara. Essa jogada foi horrível. Eu perder o pacto ali daquele jeito foi horroroso. Da minha parte. Something's wrong. Ok. Oh, rapaz. Meu Deus. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o HP. Something's wrong. Eu vou pegar o HP, cara. Porque... E se eu morrer, né. E se eu morrer, né. Eu não quero ir na luta com dois de HP só. Porque vai que eu morro, né. Vai que acontece uma merda colossal e eu faleço. Eu não quero falecer. Vai que dá uma merda colossal e eu morro, né. Então. Aqui, boa. Acho que essa metadinha de coração já garante que eu não vá falecer. Porque... Ah, espero que não. Espero que não. De verdade. Bora. Bora. Coração da mamãe. Não toma hit dos lasers, por favor. Ótimo. Beleza. Agora é só ir na moral. Ah, Isaac. É só ir na moral, cara. Eu já fiz essa luta muitas vezes. Milhões de vezes. É só ir na moralzinha. Ai. Bem, é, eu já sabia que isso ia acontecer. Então, vamos ter que ir para o Dark Room direto. Vamos ter que ir para o Dark Room direto, cara. Ah, e era a jogada que eu temia. Era a jogada que eu temia, cara. Beleza. Beleza. Era a jogada que eu temia. Equipo, Dark Room direto. Ai, 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 ai. Vamos estourar aqui rapidão. Vamos brincar aqui. Isso aqui é de carga? Isso aqui é de carga, né? Esse lenzinho. Mesmo saco. Ai, caramba. Aguenta a chance de limpar a sala. Ok. Ok. Oh, coração espiritual. Estou precisando. Tenho dois ainda no chão, hein? Para fazer as jogadas, tenho dois no chão ainda. Oh, interessante. Crystal Ball. Coração espiritual. Agora a gente usa de novo. Ótimo. Ai, ai. Vamos explorar o restinho do andar, né? Para tentar pegar mais coração vermelho. Vamos tentar pegar mais coração vermelho, por favor. Por favor, eu. Uh, legal. Legal. Mano, eu vou ter que pegar. Eu vou ter que pegar o Eternal Heart. Por quê? Porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, tipo, ir para o próximo andar com coração. A não ser que eu só gaste coração espiritual. Mas, né? Aí, de qualquer forma, não ia dar certo. Beleza. Na verdade, tinha como eu fazer sim. Eu que mosquei. 50% de chance de me enxergar uma chest. Ok. Moedas, por favor. Ai. Vamos lá. Aí. É. Ok. Um coração espiritual. Estou precisando. Bomba troll. Ok. Uriel. Ai, ai. A minha vida. A minha vidinha. Vou ter que entrar aqui. Para ver. Ai, ai, ai. O que eu faço? O que eu faço? Eu já explorei tudo o que dava, velho. Eu já explorei tudo o que dava aqui. Mete que baixo. Eu já explorei tudo o que dava. Uma que te faz pequeno. Ó. Isso daqui dá carga, né? É. Isso aí é carinha de carga. Ó. Tem uma pequena jogada que talvez dê para eu fazer. Não é a melhor jogada do mundo, mas... Ó. Eu vou me preparar para essa jogada. Por favor, coração vermelho. Por favor, coração vermelho. Ué. Isso é uma das jogadas que eu tinha pensado. Eu precisava spawnar um coração vermelho. Nessas porcarinhas aqui. Aqui tem bastante. Ótimo. Coração vermelho, por favor. Por favor. Ai, ai. Beleza. Ainda vai ter a outra semi-jogada que eu tenho para fazer. Ainda vai ter ela. Ela ainda vai desistir. É perigosa? É. É. Coração espiritual. Legal. 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 Mas ainda não me tira da merda, sabe? Ainda não me tira da merda. Essa jogada deu bom, mas ainda não me tira da... Eu precisava que dropa o coração. Ai, é o bloat. É o bloat. É o bloat. Cuidado. Porra, mano. Por que que tem que ser o bloat? Não podia ser outro boss? Boa, morreu. Coração vermelho, por favor. Eternal Heart. Será que esse Eternal Heart tanca para mim? Será que esse Eternal Heart tanca um hit para mim? Tem ainda duas saídas. Ai, é dinheiro. Não. Beleza. Aqui é uma Chariot. Não. Chariot não vai ser... Não. Não tanca um inteiro. Não tanca um inteiro. Ó. Beleza. Fizemos uma runzinha. Será que contou o coração? Deu ter matado? E Pequeque. Ótimo. Smelter. Contou sim. Contou. Contou como... Contou como morte do coração, pelo menos. Pelo menos isso, cara. Ou é. Vai que tancava um hit inteiro. Mas não tancou, né? E bem. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Comente. Se inscreva no canal para mais vídeos. Até uma próxima, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho